Gênesis 48 1 22 E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó, e disse, eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel, e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaú, e me abençoou, e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te purei por multidão de povos, e darei esta terra a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egipto, antes que eu viesse a ti no Egipto, são meus, Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaú, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Ifrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Ifrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José, e disse, quem são estes? E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse, peço-te, trazemos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e felou chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. E Israel disse a José, eu não cuidar a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente, também. Então José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos eles, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e felou chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e à sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José, e disse, o Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal. Abraão, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac, e multipliquem-se, como peixes em multidão, no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai põe a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai, para transporte sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou, e disse, eu o sei, filho meu, eu o sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti, Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois, disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra dos vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos Amorreus. Amorreus